Olá, tudo bem? Bem, continuando da nossa programação de mercado cenográfico, na nossa primeira aula sobre o assunto, eu vou falar sobre teatro, que é o que eu mais venho estudando durante o tempo e, querendo ou não, é um dos principais assuntos que a gente tá abordando aqui e história da cenografia também. Vamos começar de uma tacada só? Bem, como vocês podem ver, eu tô sem óculos, eu tô gravando durante a noite, espero que a iluminação não esteja tão estourada e, pra não ficar tanto reflexo, né, pode ser que eu não esteja olhando direto pra câmera, pode ser que eu esteja olhando pra algum outro ponto aqui, né? Mas, voltando ao assunto, bem, eu já expliquei pra vocês na aula zero de introdução da cenografia sobre o mercado cenográfico. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou abordar um pouquinho sobre o mercado e depois eu vou falar de como que a gente pode abordar a produção de uma cenografia teatral, tá? Pra quem sabe e pra quem já viu os nossos vídeos de introdução à cenografia, né, o nosso aula zero, um e dois de introdução, o mercado cenográfico, ele é um mercado muito nichado. Não nichado só no sentido de é um nicho muito específico, mas como também são sempre as mesmas pessoas trabalhando nos mesmos projetos. que o que eu posso dizer pra vocês como dar de exemplo, as pessoas que produzem normalmente, vamos lá, em cenografia, não dizendo só de teatro, costumam ser, vai, quem trabalha pra televisão, normalmente aquela equipe tem um diretor de cenografia que trabalha no determinado projeto. Essas pessoas que são mais famosas em cenografia, isso acontece em qualquer tipo de profissão, não só em cenografia, também em arquitetura na minha área, como em outras áreas normalmente mais voltado pra parte artística, você tem sempre alguns pontos principais, que são algumas pessoas que já tem muitos anos de experiência e são muito famosas. e acabam sendo chamadas pra fazer muitos trabalhos, então você sempre vai ver, por exemplo, uma repetição dos mesmos artistas fazendo o mesmo tipo de projeto. Não o mesmo projeto igual, digo, mas tipo, cenografia de teatro, são alguns cenógrafos principais, pelo menos de produções maiores, né, não tô dizendo de produções internacionais, como por exemplo os musicais que vêm da Broadway pra, por exemplo, do Teatro Renault aqui em São Paulo, que normalmente é o Rei Leão, o Fantasma da Ópera, os Miseráveis, são essas grandes que a produção já vem pronta. Mas eu digo de teatros mais conhecidos do público, principalmente os que geralmente tem um ator famoso ou outro que tá participando da produção. Eu não vou citar nomes de cenógrafos nem nada, eu acho que isso não vem ao caso. Mas por ser um ramo muito nichado, o que que meio que sobra, não a sobra, né, mas o que que a gente vai mais trabalhar na cenografia, principalmente quando está no começo da profissão, são os que a gente diz como sendo os teatros alternativos ou experimentais, que é o que é mais comum da gente saber ou conhecer, tanto que muitos teatros em São Paulo têm esse nome de teatro experimental, como, por exemplo, o Ecum, que ficava na Avenida Rebouças, que é, não, na Consolação, né, Rebouças é do outro lado, na Avenida Consolação, que ela fechou, era um teatro experimental com 40 a 45 lugares, o lugar você tem uma proximidade muito maior com o público, tem o teatro experimental que fica ali na Rua Barra Funda, por mais que eles tenham umas produções muito mais elaboradas, eles costumam trabalhar com um pessoal que está sempre ali com eles e vira e mexe aparece um ou outro atuando dentro do cenário, né, e de outras áreas ali, né, por ser algo experimental. Então eu quero que você que está pretendendo entrar na área, está estudando, está aqui assistindo esses vídeos para conseguir ver se tem alguma luz para poder trabalhar, ou algum método que você pode agregar aqui comigo. Nunca a gente começa fazendo uma produção grande, é um caminho muito longo, a não ser que você seja um privilegiado, eu já deixo isso bem claro, o que a maioria de nós não somos privilegiados. A gente começa com produções experimentais, pequenas, como, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são diretores de teatro, que acabaram de se formar, ou que se formaram há pouco tempo, que a chama, você vai lá, ajuda a fazer uma ou outra coisa, vai criando um portfólio para você ir trabalhando. Então, ninguém começa lá em cima, todo mundo vem do zero. A diferença é que como é um mercado muito novo, digo cenografia de teatro, porque nós já falamos no mercado, primeiro, que o mercado cenográfico é uma coisa muito grande, eu digo de teatro mesmo, teatro-cinema, as produções que são para mídias visuais, normalmente são muito nichadas, é um público muito restrito. O que eles costumam contratar, geralmente são pessoas que já têm algum tipo de renome, e que trabalham pelo menos há 15, 20, 30 anos na área. Então, eu já conheci alguns cenógrafos, por exemplo, brasileiros, que depois de muito tempo, tinha uma cenógrafa na época da faculdade, eu me formei em 2014, para vocês saberem, agora estamos em, neste momento da gravação, estamos em 2020, no meio de uma pandemia. Mas em 2014, tinha uma cenógrafa, uma cenógrafa que eu acompanhava, assim, de pouco a pouco, porque ela não tinha tantas produções ao mesmo tempo acontecendo. Mas, por exemplo, na época, ela estava indo para o Marrocos fazer uma produção cenográfica. Então, você tem uma carreira muito grande até que você consiga atingir este ponto de fazer cenografia, ou ser convidada para fazer algo fora, ou alguma coisa um pouco maior. Então, tenha em mente que é tudo um processo. Você nunca vai nascer já pronto fazendo cenografias grandes. Então, aqui eu vou trazer para você hoje uma produção de teatro. Eu vou tentar destrinchar isso daí um pouco com vocês aqui, agora. E aí, se for necessário fazer um outro vídeo sobre teatro, eu vou fazer. Não tem problema. A princípio, aqui a gente vai fazer um exercício, que é mais ou menos o que nós fizemos no último vídeo sobre... aqui do canal, que era o vídeo de... Não, não é... Acho que não era a história da cenografia? Era? Não, não foi no último vídeo. Não, foi no vídeo anterior, onde a gente analisava o filme Cats e fizemos um exercício de analisando um pouco o processo, história e reestruturamos. O que eu vou trazer para vocês hoje, por exemplo, é... Quando você vai fazer uma produção cenográfica, isso não é só para a produção cenográfica. Acredito que em qualquer área que você for trabalhar nas artes, você sempre vai ter um artista correlato para você trabalhar. No caso de cenografia, o ponto de partida para o seu projeto ou para o seu processo criativo inicial e você conceber um projeto de cenografia, você vai estar junto com o diretor e o dramaturgo, que é quem escreve o teatro, a peça de teatro. Muitas das vezes são a mesma pessoa, né? Não tem como. Que aí ela vai escrever uma própria peça ou tentar fazer uma adaptação de algum outro projeto e você vai entrar com a carga de projeto técnico de cenografia. No caso de peças muito pequenas, raramente você vai ter um projeto. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode passar por esse processo de fazer um projeto de cenografia. Que no caso, por exemplo, quando for falar com vocês sobre ópera ou alguma outra coisa, onde a gente precisa de uma, não digamos uma RT, né? Que é uma... Que é um código quando você vai construir alguma coisa, mas uma coisa mais elaborada para a pessoa, empreiteiro, o marceneiro, o figurinista. Essas pessoas, elas precisam de material para poder trabalhar e você vai ser o ponto de partida inicial para isso. Por quê? O cenógrafo junto com o dramaturgo vão ler a peça, discutir qual a visão do artista. No caso do dramaturgo, esse material, ele tem que ser dissecado da melhor forma possível e o máximo que você puder. Para você que já está acostumado com a área de artes, como por exemplo, arquitetura, design ou alguma coisa correlata, você vai ter noção de que isso é uma coisa muito necessária. Por quê? É nesse momento em que você está bolando o briefing do trabalho e a gente começa a falar em inglês nessa hora, né? Porque nós somos quase coaching. Não, brincadeira. É muito comum o uso de palavras em inglês. Eu acho super cafunio isso daí, mas às vezes a gente já está tão inserido que acaba falando. O briefing é quando você pega todas as ideias, concepções, referências no qual o dramaturgo e o diretor tiveram e vão passar para você isso daí. O que é muito importante você como sendo o papel do cenógrafo e a pessoa que vai conceber qual é o visual, qual que vai ser a estrutura dessa peça, é você destrinchar o material tanto quanto os o dramaturgo e o diretor destrincharam. Porque eles têm a peça, normalmente quando é um material escrito, eles já estão com algumas ideias na cabeça e principalmente se é uma peça que já foi realizada, eles estão fazendo uma nova adaptação com uma nova releitura, esse material você vai ter uma referência, você já tem outras que foram feitas, então é importante você ter sempre isso na sua, na ponta da sua língua e anotado no seu briefing. Ter, por exemplo, você saber como foram feitos os cenários, como foi feita a roupa, como estava sendo a atuação dos atores nessas peças, então é legal que mesmo que você não tenha visto a peça de teatro, tentar ter o máximo de bagagem, então é importante que você veja teatro, você assista teatro, veja filmes, veja séries, consuma o material para o qual você está se propondo trabalhar, que é essa parte mais importante, que quando você, muito mais do que você conhecer a história da cenografia, não só da cenografia, como a história do mundo, da arquitetura, das artes, quando você vê isso sendo representado em uma peça de teatro, tudo isso se altera, tudo isso muda, é como se tivesse uma transformação de toda a bagagem que você tem em um material que vai ser apresentado para um público, em uma peça, sei lá, de entre uma hora e uma hora e quarenta, normalmente uma peça experimental, às vezes tem mais, isso não é regra, mas isso daqui eu coloco como regra para vocês, tem muitas coisas que a gente pode variar, como é feito, como que você vai elaborar, como você vai pensar, mas uma coisa que é regra é isso, você tem que saber com o que você está trabalhando, não adianta você só achar que é cenógrafo e não consumir nem teatro, por exemplo, falar que é cenógrafo, querer trabalhar com isso e não saber como é que é um palco de um teatro, você não precisa ter pisado em um para você saber como é que é, você precisa estudar, você precisa ver, assistir peças de teatro, então esse momento do briefing vai ser a hora mais importante que você vai estar trabalhando diretamente e é o primeiro contato com o material que vai ser adaptado para formular a sua ideia, o que está na sua cabeça, mas lembrando que não é só o que está na sua cabeça, o que você tem que fazer é conseguir conciliar a cabeça do dramaturgo e do diretor com as possibilidades que você tem de execução para a execução cenográfica. Lembrando que aí a gente esbarra em um ponto, nessa hora a gente consegue hipotetizar bastante, gerar e gerar desenho e brincar bastante com o que a gente tem de material, mas aí a gente sempre vai esbarrar no orçamento, então tenha em sua cabeça que às vezes o orçamento para uma peça experimental é uma coisa muito enxuta, alguns como por exemplo o teatro experimental que fica na rua Barra Funda, se você tiver a oportunidade assim que voltarmos os teatros, acredito que já tenha voltado agora no dia primeiro de outubro, reforçando que estamos em 2020 gravando esse vídeo, lá por mais que ele seja um teatro experimental eles têm um fundo onde eles conseguem ter uma verba maior para fazer esse tipo de produção, porque são produções grandes que eles fazem, por mais que seja um espaço reduzido e um público também reduzido, então você tem sempre que ter a opção, você tem que pensar formas de reutilizar material que eles já tenham de alguma outra peça ou que, por exemplo, você pode captar isso de uma forma financeira mais, digamos, mais barata, mas de que não prejudique a produção, como por exemplo eu tenho um amigo que estava fazendo a produção de uma peça e eles precisavam de um sofá no cenário, a gente sabe que o cenário, eu já expliquei cenário e cenografia para vocês, volto e nos vídeos de introdução 1, 2 e 3, que lá vai estar tudo certinho, de história da cenografia e pode ser que tenha cenário, pode ser que seja só cenografia, você não precisa de um cenário em si e o que eles fizeram? Eles precisavam de um sofá e o que fazer? Será que eu coloco um sofá? Será que eu fingo que tem um sofá? Será que eu coloco uma cadeira? Eles acabaram definidos por um sofá mesmo, eles procuraram para o São Paulo em alguns brechós ou brechós de móveis, que tem muitos aqui em São Paulo e compraram um sofá. Conseguiram comprar um sofá usado, que está lá no lugar há muito tempo, de qualidade, o tecido dele dava para reutilizar ou tentar colocar uma capa em cima caso fosse necessário mudar a cor do material ou a textura para ficar mais condizente com o que eles estavam querendo trazer para a peça e eles foram lá, pagaram, sei lá, R$150 no sofá e acabou sendo o material mais caro que eles compraram para a peça. Porque o restante você consegue trazer, sei lá, roupa de casa, prestado de amigo, alguma coisa assim, então você sempre tem que tentar trazer para as suas produções essa tentativa de reciclagem. Isso é uma coisa muito importante, você não precisa construir tudo o que você vai fazer, você pode tentar de várias formas diferentes e ir adaptando para o que você precisa. Além do processo de criação e concepção do briefing junto com o diretor e o dramaturgo, eu vou falar como sendo uma pessoa só, vou falar o dramaturgo. Uma coisa legal é você entender, aí não é regra, entender quem são as pessoas que vão participar dessa peça, como é a atuação delas, o que o diretor está esperando da atuação delas, o que o texto exige para a atuação. É uma coisa muito mais dramática, mais pesada, algum ator tem alguma coisa que você pode criar junto com o ator e ele vai nas leituras da peça tentar testar algumas coisas para criar uma personagem para ele bem específica para aquela peça e com que o projeto tenha uma assinatura própria, o cenógrafo ele é importante nesses momentos também, que ele vai trazer junto não só o cenário, ele vai trazer a concepção como um todo, ele vai, você tem que tem, ou pode, se for possível, ajudar o diretor como formular determinadas cenas, não como o ator vai atuar, mas por exemplo, posicionamento, o que seria legal, se você vai mudar a iluminação, ó, eu quero trabalhar com uma iluminação um pouco mais, sei lá, um facho de luz mais focado aqui nessa cena que eu acho que vai ficar bem bonito, tentar trazer o ator para determinado lugar do palco onde não, sei lá, não tem ou tenha um móvel ou alguma coisa, tentar trabalhar com as texturas dos materiais como das roupas que ele vai estar utilizando, você vai ajudar e guiar o diretor, o dramaturgo durante todo o caminho da produção da peça, querendo ou não, a sua visão de uma pessoa que tem um conhecimento histórico e uma bagagem e consegue que você tem que ter uma, tem que conseguir trazer soluções de problemas rápido e de formas que tragam não só para o pessoal que está na produção da peça, mas para o espectador que vai assistir as sensações que o diretor e que o ator está querendo passar, você tem que reforçar aquilo que ele já está trazendo de material, que no caso é a atuação dele, é o texto que é forte, o visual no teatro conta muito também, então quando você está lá trazendo por exemplo na peça O Capote, eu não lembro o ano, mas que passou no teatro Banco do Brasil, na peça, a peça ela está toda escura, você não tinha muitas coisas no cenário, mas uma coisa que marcava muito é a cena que a personagem está andando durante a noite fria de um lugar para o outro, você não tem cenário, você não tem nada, você só tem uma luz representando a luz de rua e o capote que ele está usando, que é a única coisa que ele tem de bem ali na história, que é o casaco dele, né? É uma história russa, se passa no inverno, então a textura do material tem que aparecer, você tem que entender que aquilo é uma noite fria, como que você faz isso? E isso é uma coisa não só o ator, não adianta ele ficar representando o que está com frio atuando e a direção ser boa mostrando o caminho, o lugar, mas a sua visão de o que a gente pode fazer aqui para reforçar esse clima de frio, esse casaco que ele está usando, como que eu posso moldar ele para que fique, digamos, mais frio no ambiente. Então, o papel do cenógrafo no teatro ele vai muito além do que a pessoa que só fala o que vai ter que ser feito e pronto. Por mais que você não tenha uma produção gigantesca, essa produção vai ter que ser você, os seus pares que vão estar trabalhando junto, definindo e tentando esmiuçar esse texto que você vai estar trazendo. No caso aqui, eu estou falando muito mais de uma produção experimental, onde você vai ter um contato muito próximo com as pessoas que você está trabalhando. e esse contato próximo, por mais que seja experimental, você vai estar muito ali, trabalhando dia a dia com eles, é importante que você tenha em todos os outros trabalhos de cenografia que você puder, porque quanto mais próximo do seu material de trabalho, mais a probabilidade dele dar certo e ter uma resposta muito mais precisa, porque o espectáculo, tanto pelo que o, as pessoas que estão passando aquela mensagem, que são o autor e o dramaturgo, quanto as pessoas que estão recepcionando ela conseguir entender e sentir aquilo que você está trazendo. Você, cenógrafo, vai ser um ponto importante de decisão de se a peça vai funcionar ou se ela não vai, se ela vai ser coerente ou se ela não vai, porque o texto, por mais que ele seja muito bem construído, as atuações sejam boas, quando você está trabalhando em uma mídia visual, isso traz um enriquecimento para absorção, para você se sentir parte daquela peça muito maior. Você tem que estar imerso e a cenografia é um dos principais pontos que vai conseguir trazer essa imersão para o espectador. Vou tentar na próxima aula trazer, eu vou trazer outros tipos de peça, eu estou falando aqui de experimental, mas a gente pode falar de outras. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, achem que ele está agregando. Se você tiver alguma coisa mais a pontuar, por favor, coloque aqui embaixo, me fale, escreva, mande mensagem, pode me mandar no Instagram, o Instagram já está, não, não está ativo, mas pode me mandar no Instagram, quando eu puder eu entro, eu vejo, mas coloque aqui embaixo no YouTube, eu vou ver, respondo, e vamos construindo esse material juntos, o que todo mundo puder agregar é sempre importante, principalmente para uma área onde a gente tem muitas variáveis. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, eu sei que ele ficou um pouco mais longo que o normal, essa é a intenção, os vídeos vão ficando cada vez mais longos mesmo, muito obrigado pela paciência por ter assistido até aqui, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu comentário, curtam o vídeo, compartilhem com quem você acha que vai ser interessante mostrar esse material, se vocês quiserem utilizá-lo em algum outro canal, em alguma outra mídia, podem utilizar, só se forem postar, me mandem, me avise, eu quero saber se vocês estão gostando e está sendo proveitoso, e muito obrigado, eu sei que eu falei rápido nesse vídeo, estou até sem respirar, um abraço e até mais, tchau, tchau.